Vamos falar com o Virgem agora. Agora é a vez do tradicional, né? A gente conta os alertas, né? Uma semana pra gente tomar cuidado mesmo. Carta do Papa. Também já deu uma melhorada. Então, eu sempre falo que a Carta do Papa é o momento de você ouvir o seu mestre interior ou buscar um conselho com pessoas sábias, mais velhas, amigas. Semana pra pensar nos estudos, reavaliar conhecimento. Buscar a divindade através de uma filosofia de vida, de uma religiosidade. Isso pro virginiano vai fazer toda a diferença. Por que não buscar aquele guru, aquele terapeuta, aquele amigo que é muito sábio pra te dar conselhos de coisas difíceis que você, de repente, esteja passando? Então, é uma semana pro virginiano pensar na espiritualidade no sentido mais amplo dessa palavra. E nas associações também. Ah, tá certo. Tá bom?